Bom, nossa última parte do vídeo sobre a anatomia do sistema respiratório é justamente sobre a via aérea inferior. Bom, a traqueia é o nosso primeiro órgão. A traqueia é um órgão cérvico, cérvico-torácico. Começa na região cervical e invade o tórax. E a traqueia se divide mais ou menos na altura do ângulo do externo. A divisão da traqueia forma os chamados brônquios principais, que são dois, o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. A traqueia é toda de cartilagem, anteriormente e lateralmente, mas atrás da traqueia ela é de músculo para acomodar um órgão chamado de esôfago. O esôfago passa atrás da traqueia. A traqueia vai descendo, vai descendo e sua última cartilagem forma essa elevação chamada de carina. Carina da traqueia mostra a divisão do brônquio principal direito e do brônquio principal esquerdo. Nas intubações faz um raio-x após a intubação para ver se a ponta do tubo está antes da carina da traqueia. Então aqui mais um pouquinho da estrutura da traqueia formada por cartilagens, chamadas de cartilagens traqueais. A última cartilagem traqueal é a carina, que mostra essa traqueia se dividindo num brônquio principal direito e um brônquio principal esquerdo. A parte de trás da traqueia é muscular, não é de cartilagem. Os brônquios que se formam, os brônquios principais, eles são diferentes entre si. Se observarmos aqui, esse desenho não é tão notório, mas o brônquio principal direito é muito vertical e o brônquio principal esquerdo é mais horizontal. Isso significa que a maior parte das broncoaspirações acontecem do lado direito. O brônquio principal direito divide em um, dois, três brônquios lobares, porque o pulmão direito tem três lobos. O brônquio principal esquerdo divide em um, dois brônquios lobares, porque o pulmão esquerdo tem apenas dois lobos. É na traqueia que é feita a abertura da via aérea, chamado de traqueostomia. Então, você abre a pele, fura entre terceiro e quarto a cartilagem traqueal, coloca-se o tubo e o ar vai entrar e sair pelo tubo, chamada traqueostomia. Aqui as divisões, traqueia divide em brônquio principal e o brônquio principal vai formar os brônquios lobares. Esses brônquios vão se dividir em brônquios segmentares, bronquíodos de primeira ordem, segunda ordem. Isso vai ramificando até formar a árvore brônquica. No finalzinho da árvore brônquica, nós vamos encontrar essas pequenas dilatações e essas dilatações vão se reunindo, reunindo, formando os pulmões. Essas dilatações são os alvéolos pulmonares. É nesses alvéolos que eu tenho a troca. Aqui está um alvéolo, o sangue chega com pouco oxigênio, o alvéolo está cheio de oxigênio e o oxigênio do alvéolo cai na corrente sanguínea, indo para todos os órgãos depois. Quando nós observamos os pulmões, os pulmões estão dentro da caixa torácica, protegidos pelo tórax. Eles têm a forma de uma pirâmide. Então, as porções inferiores do pulmão direito e esquerdo são chamadas de base. A parte de cima do pulmão direito e esquerdo é o ápice. Esses pulmões são revestidos por essa membrana em azul, mais clarinha, que são as pleuras. Então, observem aqui numa vista anterior a base do pulmão direito, a base do pulmão esquerdo, o ápice do pulmão direito e esquerdo, e o ápice está na raiz do pescoço. O ápice está acima desse osso, que é a clavícula exposta. Quando nós tiramos o pulmão do tórax, dá para perceber o ápice dos pulmões, a base dos pulmões, e o pulmão direito tem três lobos. O lobo chamado de superior, o lobo médio e o lobo inferior. Com duas fissuras, com duas fendas, uma fissura chamada de fissura oblíqua, e outra fissura denominada de fissura horizontal. Já o pulmão esquerdo, ele tem dois lobos, dois lobos, o superior e o inferior, e apenas uma fissura, que é a fissura oblíqua. Só que essa porçãozinha aqui do lobo superior é chamada de língula. Onde fica a língula? No lobo superior, mas na porção inferior dele, na parte de baixo do lobo de cima. Esse pulmão, se eu observar aqui, o lobo superior do pulmão esquerdo, o lobo inferior, aqui é o pulmão direito, o lobo inferior dele, o lobo médio, e o lobo superior, e o pulmão tem uma abertura, em formato de raquete. Essa abertura é chamada de hilo do pulmão. Hilo do pulmão. E várias estruturas tubulares passam por esse hilo. Quem passa por esse hilo? A artéria pulmonar, a veia pulmonar, e o brônquio. Esse conjunto de estruturas é chamado de raiz do pulmão. Isso quer dizer que essa raiz do pulmão, que são as estruturas tubulares, a artéria pulmonar, veia pulmonar e brônquios, atravessam o hilo. A raiz passa dentro do hilo. Esses pulmões são revestidos por pleura, e a pleura é um folheto duplo. Não sei se vocês conseguem observar, essa parte mais externa da pleura é a pleura parietal, e a parte mais interna da pleura é a pleura visceral. Entre as duas pleuras, existe um espaço chamado de cavidade pleural, que tem pequena quantidade de líquido. A pleura parietal por fora, a pleura visceral por dentro, e entre as pleuras, a cavidade pleural. Aqui em uma radiografia, dá para observar a traqueia, que é essa coluna mais escura, os brônquios se ramificando, na raiz do pulmão, na região do hilo do pulmão. Aqui o diafragma, a silhueta cardíaca, a sombra do coração. E essa dobrinha aqui é uma dobrinha interessante, que é a dobra da pleura. Essa é a chamada, ou o espaço chamado de seio, seio, costo, de costela, frênico, frênico, frênico de diafragma. O espaço entre a costela e o diafragma, e esse espaço, ele não deve ter nenhum conteúdo dentro, ele deve ser bem escurinho, como nós estamos vendo aqui. E nesse último slide, o seio costo-frênico saudável, e esse seio costo-frênico, cheio de líquido, caracterizando o derrame pleural.